Depois de mostrar todo o potencial do C1.0 turbo no up, a Volkswagen acaba de anunciar a chegada do Golf TSI 1.0 por aqui. De quebra, o carro lança uma nova categoria no país, a dos hatch médio 1.0. Mas antes, solta a vinheta. É isso aí amigos, sejam muito bem-vindos a Gessner Motors, eu sou o André Gessner. Antes de iniciar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, porque qualquer novidade você já fica sabendo por primeiro. Bom, como citei anteriormente, a Volkswagen realmente está trazendo para o Brasil a versão 1.0 TSI do Golf. E com isso, boas novidades. Mas primeiro, vamos falar um pouco do carro por fora. O carro por fora não mudou, esteticamente, se comparado à versão 1.6, os carros não tem nada diferente um com o outro. Exceto pela identificação na tampa do porta-malas, TSI no lugar do MSI. A lista de equipamentos de ambos os modelos são muito parecidas. Ambos contam com setter bags, controle de estabilidade de tração, alarme, central multimídia com app connect, ar-condicionado analógico, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, retrovisores elétricos com aquecimento, rodas de 16 polegadas e alguns opcionais bem bacanas, como o teto solar e os bancos de couro. Ao contrário do que muita gente pensa, o 1.0 não está chegando para aposentar 1.6. Ele vai ser colocado entre 1.6 e 1.4 TSI. Mas para isso, a Volkswagen tomou uma decisão bem bacana, uma atitude bem inédita. Ela abaixou o preço da versão 1.6 em R$ 5.000, deixando então a versão de entrada do Golf muito mais atraente para o mercado, pois custa mais barato que o Focus. Fora isso, nada mudou no 1.6, continua a mesma coisa. Voltando a falar do 1.0, ele vai custar R$ 74.990, ou seja, R$ 1.860 mais barato que a versão 1.6 MSI. Então é um motor bem tecnológico e vale bastante a pena. Já a versão 1.0 TSI será oferecida apenas com o câmbio mecânico de 6 marchas. A Volkswagen decidiu não trazer o câmbio automatizado que tem lá na Europa, que é o DSG7, de dupla embreagem. Talvez seja pelo custo. A Volkswagen não se pronunciou a respeito disso. Para equipar o Golf, o motor 1.0 turbo recebeu algumas alterações em relação ao up, sendo elas o intercooler e o novo conjunto de bielas e válvulas. Além disso, o carro recebeu recalibração eletrônica, o que fez o carro pular para 125 cv e gerar 20,4 kgfm de torque. Com tudo isso debaixo do capô, o Golf conseguiu fazer o 0 a 100 km em 10,4 segundos e uma média de consumo na cidade de 12,9 km por litro. Uma marca boa. Em relação àquele up que eu mostrei, o GTI, alguns meses atrás, fica bem evidente que a Volkswagen meio que abriu mão daquele up. Ele chegaria aqui custando, creio eu, que acima de R$ 70 mil. Então o Golf, como é um carro bem superior, não tem nem como comparar, pedir esse valor num carro de uma categoria abaixo. Talvez a Volkswagen faça o up GTI, mas apenas com a carroceria de três portas. Recentemente a Nissan revelou alguns teasers do que será seu novo March para 2017. A própria marca cita que o modelo ficou bem revolucionário. E o modelo será oficialmente divulgado na mesma data que eu estou publicando esse vídeo, 29 de setembro. A nova geração do March promete, o hatchback ganhou um porte mais avantajado. Assim como um desenho totalmente reformulado, mais dinâmico e com a cara dos atuais modelos da marca, como o Kicks. Como vocês podem ver, o March recebeu reformulação total, o que elevou bastante o patamar do hatch, que deverá ganhar novos seguidores. O modelo será produzido sobre uma variação da plataforma CMF e deverá ser produzido ainda este ano, possivelmente importado do México. O modelo será produzido ainda este ano, possivelmente importado do México e deverá ser produzido ainda este ano, possivelmente importado do México e do México. O modelo será produzido ainda este ano, possivelmente importado do México e do México. E apresentou sua mais nova invenção. A montadora acaba de inventar um bebedouro dentro do próprio carro. Sim, um bebedouro. O-N-The-Go H2O é um sistema que recoversa água do condensão e o ar condicionamento, collects it, pumps it through a filter, e provides it to the passengers for drinking. When the passenger or driver activates the system, pumps the water from the reservoir, up through a 0.1 micron filter to remove any organic incurities, into the cabin through a faucet on the central console cup holder. I do see this as a big benefit in developing countries, if all their cars had this and there's a shortage of clean water, or in this case, if they have the not so clean water, they could run it through this system and have clean water. That would be a very big benefit to have. So, I think it would be pretty exciting to actually see this going into production somewhere and make a difference. O tal bebedouro, ele fica bem no centro painel, ele aproveita a condensação da umidade do ar e transforma em água potável. Eu achei a ideia bem bacana, pois reutiliza a água, é uma coisa que está escassa, mas ficou esquisito, não ficou? E é isso aí galera, esse foi meu recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não curtiu no começo do vídeo, dê o seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Bom galera, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!